Oi Márcio, olha, tô aqui no bairro do Alto da Tubiba, o último bairro pra quem vem saindo de Patos no sentido ali, a Teixeira e daí em diante o estado de Pernambuco. Bem ali atrás, ó, tá a cidade de Patos, grande, maravilhosa. E agora, Márcio, a novidade é pra quem vai sair daqui do bairro do Alto da Tubiba, por exemplo, pra o outro extremo da cidade, vamos lá, Vila Mariana ou São Sebastião, vai pagar mais caro na tarifa do mototáxi, isso mesmo. De acordo com o sindicato, que representa a categoria, esse valor que antes era de R$ 8,00, vai subir pra R$ 12,00. Já entre um bairro e outro, mais próximo ali do centro da cidade, centro-bairro, bairro-centro, essa tarifa vai de R$ 5,00 para R$ 8,00. E aí, a gente vai ouvir a população pra saber o que é que as pessoas estão achando desses aumentos. Eu achei desnecessário esse aumento por causa que, como eu já falei, tem gente que não tem sustento total, não tem uma renda boa. E tem gente que também não tem dinheiro suficiente pra nem se alimentar direito e tem que gastar R$ 12,00 pra ir até o centro, sendo que é logo ali, né? Então, achei bem desnecessário, de verdade. Muito caro, né? Porque a gente poderia até aproveitar uma graninha pra gastar no shopping, mas às vezes a gente tem que botar pro mototáxi e deixar de gastar o carro por fora, entendeu? Aí, tipo, é como o Josemara tá falando, é muito desnecessário o aumento disso. Porque nem sempre vai ter aquela pessoa que vai ter condição, tem que tirar do alimento, às vezes, pra botar no transporte, entendeu? E, tipo, muito alto mesmo. Não vejo por que tá aumentando o preço do mototáxi. Um absurdo, né? Principalmente por falta de emprego, que aqui não tem. A gente mal trabalha, como vai pagar um mototáxi daqui por R$ 12,00? É um absurdo, é sem explicação. A senhora tava me dizendo que morou, inclusive, em Minas Gerais, né? Lá um mototáxi é R$ 7,00. E lá é morro, coisa alta, gasta mais gasolina. Aqui, daqui por Jotobá R$ 12,00, é quase o dobro de lá. Sem noção mesmo, isso aí. Eu acho, assim, um pouquinho absurdo, né? Porque hoje em dia tudo tá caro, os impostos lá em cima. Aí, ainda por cima, vem o aumento do mototáxi, aí fica difícil pra classe mais pobre, né? É absurdo, né? Aí fica mais difícil.